Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que alguém me pediu há algum tempo atrás só que aí acabou que eu não filmei, mas hoje eu resolvi filmar porque as coisas estão mais organizadinhas aqui em casa Então, é um vídeo de tour pela cômoda da Olivia Vocês já viram aqui que no quartinho dela tem uma cômoda que eu guardo as coisinhas E eu cheguei a mostrar quando eu ainda estava grávida fazendo o tour pelo quartinho Mas agora eu vou mostrar do jeito que ela realmente fica como ficam as coisas aqui agora que ela nasceu o que a gente usa e o que a gente não usa E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo Se vocês gostaram, cliquem em gostei, comentem e se inscrevam no canal e sigam no Instagram, no Facebook, tudo isso, tá bom? Um beijo e eu espero que vocês gostem Bom pessoal, antes de mostrar a cômoda, eu queria mostrar esse móvel aqui que a gente fez A gente colocou em cima da cômoda, vocês podem ver ele grande e ele cai aqui assim, em cima da parte de trocar a fralda Eu vou chegar mais pertinho pra vocês verem É um móvel de borboleta, a gente fez borboletinha de origami E pregou nele todo Não sei se dá pra ver direito pela câmera Mas em cima são borboletas maiores e aí vai diminuindo o tamanho E a gente amarrou com fio de nylon mesmo Que em casa a gente usou fio de pesca, que é o que meu marido tem E são várias borboletinhas de origami E a gente colocou em cima do trocador Porque a Olivia se distrai muito com ele Porque ela odeia trocar fralda, odeia trocar de roupa Então a gente colocou aqui Bom, então eu vou começar aqui o tour da cômoda Então aqui é o móvel que cai e aqui em cima tem o trocador Bom, a Olivia ainda é pequenininha, então ainda dá pra trocar ela aqui em cima Mas daqui a pouco não vai dar mais Então vai começar a rolar, isso daqui fica solto É só um colchãozinho, um colchonete com plástico por cima Não tem absolutamente nada de mais E aqui do lado tem uma cestinha com as coisas que eu sempre uso Isso aqui é só a caixinha do meu bico de silicone Que eu uso sempre pra amamentar Então ele não tá aqui Aqui é o lencinho que eu uso nela Eu uso o da Johnson recém-nascido A pomada que eu tô usando é a Desitin A gente até comprou a A mais D Eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo Só que eu dei uma alergia nela Então inclusive eu tô até vendendo Porque eu comprei muita E ela é mais carinha Então eu não quero ficar com esse prejuízo Então estamos usando a Desitin Ela vem num pote Esse daqui é de... 453 gramas Aí aqui tem a cotonete Ela tem a cotonete de bebê Aquele que é mais arredondadinho Mas eu não consigo tirar a malequinha dela com aquele cotonete Porque não entra no nariz direito Então eu uso esse daqui sempre com muito cuidado Eu sei o que eu tô fazendo Aí aqui tem umas outras pomadas Que de vez em quando eu gosto de variar Pra ela não acostumar Então aqui eu tenho a Hipogloss Eu tenho Bepantol Aqui eu tenho a Hipogloss de amêndoa E aqui eu tenho outro Bepantol Que já tá no fio Então quando eu tô indo pra algum lugar Eu só pego essa daqui e levo Então se eu preciso de acabar com ela Tem umas pomadinhas extras aqui Isso daqui é uma lembrancinha Que eu dei pras pessoas Quando elas estavam vindo visitar Quando a Olivia nasceu Foi até uma leitura que mandou pra gente Ela chama Michelle Alguma coisa Esqueci o sobrenome Mas eu vou deixar o link da loja dela Aqui embaixo pra vocês E aí eu deixo aqui pra lembrar Toda vez que alguém vier visitar a Olivia Eu dou um creminho desse E aqui eu tenho a pente O aspiradorzinho nasal E eu costumo colocar a escovinha de cabelo dela aqui também Não sei por que que não tá aqui E aqui eu tenho algodão Aqui atrás eu tenho essa cestinha Que inclusive tá com fralda suja É o que eu uso de lixeirinha Eu não gosto muito de lixo no quarto Então eu não tenho Mas aqui eu não sei Então eu uso aqui pra jogar a fralda suja E no final do dia eu jogo fora Aqui eu tenho uma velhinha Que eu nunca usei Eu só acho ela bonitinha Então tá aqui Então é só isso daqui Que eu mantenho em cima da cômoda As coisas pra trocar ela Aí aqui na minha cômoda Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco gavetas E uma porta Vou começar por essa porta aqui Que é a menos interessante Aqui é onde eu mantenho as fraldas dela Aqui são todas de tamanho P Aqui na verdade é um kitzinho de sabonete Que ela ganhou Ali atrás eu tenho álcool pra desinfetar O trocador E aqui embaixo eu tenho um rolo de algodão extra Que sempre uso bastante Então aqui é tudo fralda tamanho P M e G está na casa da minha sogra Porque aqui não cabe Então aqui é tudo fralda Vocês podem ver, ó Cabe bastante Lá atrás tem muita ainda Então Temos muitas e muitas fraldas Aqui atrás Ai E tem uma caixa E É isso Nessa portinha é isso que eu mantenho Nessa primeira gaveta Nessa primeira gaveta É onde eu mantenho as fraldas Aqui são todas do tamanho que ela está usando agora Isso aqui normalmente deve durar uns Sei lá Três dias ou quatro Então Aqui atrás são todos vazios Então com coisas que eu não uso Aqui é um talco em pó que eu não uso E aqui É uma fraldinha que eu estou guardando de lembrança Que é a fraldinha que ela usou na primeira semana Tamanho recém-nascido Acho que até dois quilos e meio Até dois quilos a quatro Eu não sei Eu achei bem pequenininha Bem fofinha Eu queria guardar de lembrança Porque é muito pequenininho Então Está aqui guardada Aqui eu tenho Shampoo e condicionador Não, mentira Aqui eu tenho Óleo vegetal Aqui eu tenho Talco em creme Aqui sim Shampoo e condicionador E aqui tem Sabão em barra Que eu não uso nela ainda Aqui eu tenho mais shampoo e condicionador Aqui eu tenho termômetro Gase Pulseirinha da maternidade O umbigo dela está aqui Que caiu Eu guardei E tem uma amostra grátis De fumada Para seio Aqui Que veio na minha pit box Então é isso daqui Que eu mantenho na primeira gaveta É só as coisas Para facilitar a minha troca mesmo Que é para isso Que eu uso essa cômoda Em primeiro lugar Então bastante fralda E as coisas do banho Normalmente medicamento Eu coloco aqui Mas como ela só tem uma novalgina Não está aqui no momento Porque ela usou outro dia Por causa da vacina Então É isso Nessa primeira gaveta Na segunda gaveta Começam as roupinhas Bom Aqui nessa caixa É uma pit box também Eu sempre falo que eu uso As minhas caixinhas Para guardar as coisas dela E essa daqui Eu guardo Os lacinhos Todos os tipos de lacinho Que ela tem Ficam aqui Aqui eu tenho Toquinha Nessa caixa Eu não sei o que eu tenho Nessa caixa Ah Eu tenho um barador Aqui atrás Eu tenho um biquinizinho Que eu já mostrei Para vocês De baú da Lulu Aqui eu tenho Shortinhos Uma sainha Aqui são calças Que não servem nela ainda Aqui é um outro biquini Aqui são conjuntinhos De pijaminha E aqui são calças Que estão servindo no momento Legging Coisa que ela usa Agora Então aqui é mais Muito misturado mesmo Tem biquini Tem toca Tem lacinho Embalador Calça Biquini E pijama Então é uma mistura Nessa gaveta Na próxima É a gaveta Dos bórezinhos Mesmo Eu gosto de organizar Não estou organizado Por tamanho nem nada Porque só de olhar Eu sei o que é Se serve ou não Estou organizado assim Aqui são roupinhas de calor Que estão servindo no momento Tem umas que são maiores Que as outras Mas todas dessa fileira Aqui servem nela Aqui atrás São macacãozinho De Macacões de calor Que não servem nela Aqui são Blusinhas Que estão servindo Pijaminha Macacão Que não serve E aqui são roupas Bórez de manga comprida Que serve Bórez de manga curta Que não serve E bórez de manga longa Que não serve Então assim Tem uma organização Nessa bagunça O que está dobrado Dessa forma Para cima É o que serve O que está dobrado Empilhadinho assim É o que não serve Então Por aqui atrás Você vê que são as coisas Que não estão servindo Aqui não está servindo Que o que fica dobradinho Assim Dessa maneira Não serve E os que ficam Encaixadinhos assim Eu consigo ver fácil São as coisinhas Que servem nela E é isso que eu mantenho Nessa gaveta Porque se o Tomás Precisar de alguma coisa Ele é super Desajeitado Com o que serve O que não serve O que combina O que não combina Aqui já está facinho Para ele ver O que pegar Aqui é tudo de calor Aqui é tudo de frio E essas duas aqui Estão servindo Na verdade Essas três fileiras Aqui servem nela Então é isso Nessa gaveta Eu guardo Os cobertores Aqui tem cobertor Cobertor de um saco De dormir E ele tem Um mosquiteiro Para o carrinho Aqui de baixo São cobertores Mais pesados Está vendo Edredom Coisa que Ela ainda não está usando Então eu uso Às vezes Para forrar o chão Para ela deitar E aqui são Cobertores mesmo Essa daqui Ela usa bastante Que é mais fininha Então Nessa gaveta É isso Assim eu estou de meia E nessa última gaveta São mais coisinhas extras Que ela não está usando agora Então tem fralda Aquelas coisinhas Que eu ganhei da Petbox Que eu já falei Que ela tem repetido Então está aqui guardado Pomada Lencinho Shampoo Shampoo Aqui gente Olha o tanto de pomada Aqui são as desitins Que a minha sogra Trouxe para mim Dos Estados Unidos Olha o tamanho Dessa bisnaga Gente É muito grande Essa daqui É de Cento e Cento e setenta gramas É muito grande mesmo E aí gente Olha a burra Eu comprei Essa mais B Aqui Olha o tanto De pomada Que eu tenho E deu alergia No Lívia Tem muita mesmo Então quem quiser comprar Deixe aí no comentário Para me ajudar E tem a desitim Que ela está usando Então é aqui Que eu guardo Tudo que eu tenho De extra Olha que é a diferença Do desitim E da mais D Essa daqui Tem 42 gramas Então ela é menorzinha Então aqui tem A mais D E a desitim E aqui tem Lencinho extra Esse daqui Que veio na minha Petbox E shampoo Condicionador Shampoo Da cabeça aos pés Que é o que a gente Está usando nela agora Porque a da linha Recém-nascido Acabou Esse daqui Eu comprei quando Eu estava grávida Que era para cabelos claves Eu achei que ela ia ser Lourinha gente Então tem aqui E Tenho esse daqui Que eu acho que Veio na minha Primeira Petbox Também Que eu ainda não usei Que é o sabonete líquido E aqui Fralda 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 E é isso gente É isso que eu tenho Na minha cômoda É super simples Mas é super prático Essa primeira gaveta Que eu recomendo A vocês Organizarem dessa maneira Que é muito prático E Para quem está grávida E quiser montar Eu realmente Aconselho mesmo Fazer nesse esquema Porque funciona muito bem Aqui para a gente Mas eu recomendo Fazer mais baixa A minha é muito alta Então eu não vou poder Aproveitar a parte de cima Para trocar Eu já falei aqui em vídeo Essa câmera Essa cômoda era minha Quando eu era menor Quando eu era mais nova Então Eu só aproveitei Para a Olivia Então ela não é Para bebê Por isso ela é tão alta E isso que não foi feito Para trocar A criança Mas claro que eu uso Para isso né gente Então É isso Fazer uma recapitulação Dos produtos Espumada Coisa para trocar Lixo Cotonete O trocador O trocador Tem uns Que ficam assim Curvadinhos Para o bebê Não rolar Mas eu não confio muito Então achei bobagem Comprar E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que tenha sido útil Para vocês Se vocês gostaram Comenta aqui embaixo Se inscreva no canal E é isso Obrigada por assistir Tchau 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 Tchau